Bom, eu e o Marco Bosco é uma história de muito tempo, né? Eu lembro de acompanhar um ensaio do César Mariano ali no final dos anos 80, começo dos anos 90, na casa do César ainda, tanto o César quanto o Bosco moravam aqui no Brasil ainda, e foi a primeira vez que a gente se conheceu, e depois em 94, se eu não me engano, a gente teve a alegria de fazer uma turnê juntos, com o trabalho também com o César, com a Lira Pinheiro, lá no Japão, e aí a nossa amizade, a gente começou a finalizar a nossa amizade, a partir daí a gente fez muitas coisas juntos, voltei para o Japão a convite dele, gravei várias coisas, gravamos juntos muitas coisas, recentemente fizemos a última gravação, inclusive, do nosso querido Luiz Wagner, é a última música gravada que o Luiz Wagner entregou um trabalho na mão do Bosco, o Bosco produziu e me convidou para cantar, e foi uma alegria muito grande, porque é um amigo que a gente guarda muito no coração, o Luiz Wagner. Bom, então essa história toda que eu estou contando tem mais de 30 anos, né? Então é 30 anos de muitas histórias, né? Viva a música, viva Marco Bosco, Marco Bosco e os Manos. Esse teu mal te deixa que é um horror Esse teu mal te deixa que é um horror Toquem os tambores Toquem os tambores Toquem os tambores Toquem os tambores